Ficou que ano está, ficou Hoje é hoje, hoje é boda Ficou que ano está, ficou 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 Ainda me preocupei e fui te chamar Mas você não queria e tá me barrado Mas eu não te esperei e fui pro Chilo Mas quem ficou foi quem? Foi você que ficou Ficou que ano está, ficou Ficou que ano está, ficou Ficou, ficou, que não está ficou Ficou, ficou, que não está ficou Hoje é hoje Hoje é boda Olha só, olha a forma que ele dança Olha só, olha a forma que ela dança Ainda não vos falaram nada A sério não falaram nada Mas eu vou vos falar Não tá bom A sério não falaram nada Mas eu vou vos falar Não tá bom 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 Olha só Olha a forma que ela dança Olha só Olha a forma que ela dança Ainda não vos falaram nada A sério não falaram nada Mas eu vou vos falar Não tá bom Não tá bom Não tá bom A sério não falaram nada Mas eu vou vos falar Não tá bom 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 Família só mete mão na cabeça Me iudo acorda Se vocês querem me ver em casa Então me amarrem com corda Essas horas eu não vou falar As meras Que só foda Que só foda Que só foda Que só foda Dizem que a vida não é uma festa Mas eu tô sempre no boda Minha família só mete mão na cabeça Me iudo acorda Se vocês querem me ver em casa Então me amarrem com corda Essas horas eu não vou falar As meras Que só foda Que só foda Me só foda Me só foda Me só foda O número para Você ligou Tá desligado O número para Você ligou Tá desligado E para informar que eu hoje não atendo Não atendo E para informar que eu hoje não atendo Não atendo Deixa o curtir e me adrena Deixa o curtir e me adrena Deixa 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 Ai hoje eu vou te ir lá como hoje a filha Curti uma trena longe do cupido Please me liga se você tiver escrito Hoje eu só atendo o assunto fobido Ei Tonta Andada Mato ao solta Se eu quero ir mesmo me incomodar Ele acalma contigo que eu estava vivo Já que não dá Porque eu Só quero curtir minha trena Então deixa Então deixa Eu curti Então me deixa Assim O número para Você ligou Tá desligado O número para Você ligou Tá desligado É para informar que eu hoje não atendo Não atendo É para informar que eu hoje não atendo Não atendo Deixa eu curtir e me adrena Eu não tô a te ver Porque eu fijo que tô cego A tua raiva tá fazendo Tá fazendo A minha mental O meu ego Admito que tá doer Admito que sou Que tá doer Admito que tá doer Admito que sou Que tá doer Eu não tô a te ver Porque eu fijo que tô cego A tua raiva tá fazendo A fazer aumentar O meu ego Admito que tá doer Admito que sou Que tá doer Admito que tá doer Admito que sou Que tá doer Ah, tô a viver a vida Bem longe da preguiça Parece mentira O maluquice da vista Sei que estás a ver Não sou rapper Só artista Essa tua imagem Precisa de estilista Falas boi dos outros Tipo que não tens vida Olha só pra ti Armado em bunda Fita Aqui ninguém é vítima Cuida da tua vida Tu sabes não sou vítima Cuida da tua vida Não paras de pensar Em mim já nem consegue disfarçar Mas tem que aguentar Assim tua raiva também motiva Não paras de pensar Em mim já nem consegues disfarçar Vais ter que aguentar Assim tua raiva tá me motiva Ah, ah, ah Eu te preciso assim na minha live Ah, ah, ah Eu te preciso assim na minha live Ah, ah, ah Eu te preciso assim na minha live Ah, ah, ah Eu te preciso assim na minha live Eu não tô a te ver Porque fiz o que tô cego A tua raiva tá a fazer Tá a fazer aumentar o meu ego Admito que tá a doer Admito que tá a doer Admito que tá a doer Eu não tô a te ver Porque fiz o que tô cego A tua raiva tá a fazer Tá a fazer aumentar o meu ego Admite que tá a doer Admite que tá a doer Admito que tá a doer, admito só que tá a doer Não paras de pensar, em mim já nem consegue disfarçar Vais ter que aguentar, assim tua raiva também motiva Não paras de pensar, em mim já nem conseguis disfarçar Vais ter que aguentar, assim tua raiva também motiva Toma nota, aprendemos a nossa, a nossa maneira União, lealdade, fecha a porta, só são prometidos reais Não pelos reais, entendemos mas não importa O que importa é que a gente tá aí com saúde Cair, levantar, aceitar a virtude, amor pelos meus e que isso não mude Ei, boca fechada, mente aberta, sou dos focos, foco é na meta Nem podes me chamar de pateta, nos vemos na década dos 40 Falso nigga, não é de mandado, tô com excesso de prioridade Mano bispo, tanta humildade, foco amizades com prazo Deu validade, madafokers Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença Eu tô na via, a viver a vida Na batida, um gajo brinda É contigo, a tua briga Vou ou fico, penso, tá contamina Eu dinamizo, parar não combina Tu dinamiza, a onda convida Se a alma é rica, há sempre saída Só se atrasa, quem ainda duvida Se ainda duvidas, não liga, só reais comigo Sem folgas no ringo, amanhã não existe Fiz-me a pista e em vista, tem algo bonito Mas é hoje o conflito, pra amanhã que pudiste Pé na tábua, não falta a vontade Sem mágoa, por mais, é um bocado Atrasa, vivei do passado Desmarca, não ganha, sentado Tranquilo, manutelo, estamos no sprint Sem vacilo, speed, só na atividade Eu tô mais antigo, sim, eu tô mudado Música ou cue, mantém com aquele lado Arranca, nunca vais fazer o teu parado Até a barra, a cabana, nós estamos firmeza Até chegar à campa, vou plantar sem palco No caminho, não se abranda, mano, com licença Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença Com licença, com licença, com licença Nós estamos firmeza, nós estamos firmeza Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença Espera aí Tá parça aqui, eu tô a ver tristeza aqui Se alegria, então precisão de mim Tô a ver algo aqui pra vos sacudir Com DJ Telo, o problema resolvi Baixar a mão mais nova Baixar a mão mais velha Badeira de rosa Chama o de mulete Baixar a mão mais nova Baixar a mão mais velha Badeira de rosa Chama o de mulete Eu só quero ver sorriso na cara de todos Se deixar de cantar, ficar na memória de todos Fazer músicas herditares que dá para todos Mas enquanto isso não acontece Espera aí Tá parça aqui, eu tô a ver tristeza aqui Se alegria, então precisão de mim Tô a ver algo aqui pra vos sacudir Com DJ Telo, o problema resolvi Baixar a mão mais nova Baixar a mão mais velha Badeira de rosa Chama o de mulete Baixar a mão mais nova Baixar a mão mais velha Badeira de rosa Chama o de mulete Eu só quero ver sorriso na cara de todos Se deixar de cantar, ficar na memória de todos Fazer músicas herditares que dá para todos Mas enquanto isso não acontece Espera aí Tá parça aqui, eu tô a ver tristeza aqui Se alegria, então precisão de mim Tô a ver algo aqui pra vos sacudir Com DJ Telo, o problema resolvi Baixar a mão mais nova Baixar a mão mais velha Badeira de rosa Chama o de mulete Baixar a mão mais nova Baixar a mão mais velha Badeira de rosa Chama o de mulete Vem na half da party Toda a gente tá a vir E sabes que quem não vier ficou Vem na half da party Toda a gente tá a vir Tu não sei mas eu hoje não atendo Vamos desmarcar de surra Deixa tua amiga bem burra Somente nós dois tá no mal Aqui não tem ninguém Já chegaram todos na vibe Uns quantos a beber no bar Enquanto ela só quer dançar Amiga dela quer chupar Vamos direto ao assunto Agora já não bebo muito Muito menos bebo sumo Se for moleque se eu consumo Mais de três anos a viver Você treina você sei que não entende Nossa língua não perceba Hoje não atendo ninguém Tô a viver Tenta não interromper Não vou morrer Enquanto eu estive de ver Vem na half da party Toda a gente tá a vir E sabes que quem não vier ficou Vem na half da party Toda a gente tá a vir Tu não sei mas eu hoje não atendo Vamos desmarcar de surra Deixa tua amiga bem burra Somente nós dois tá no mal Aqui não tem ninguém Apaga a luz pra tocar o DJ Shandy Luz apagada é perigo Molex Club não vou beber pra cardio É molex que eu prefiro Ninguém quer passar mais Pra semana tem mais Fiquem atentos que eu vou vos convidar Pra minha half da party Toda a gente tá a vir E sabes que quem não vier ficou Vem na half da party Toda a gente tá a vir Tu não sei mas eu hoje não atendo Vamos desmarcar de surra Deixa tua amiga bem burra Somente nós dois tá no mal O que não tem ninguém Vai! Vai! Gosta de esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Vai! Esfrega, esfrega, esfrega Gosta de esfrega, esfrega Gosta, fã dos esfregas Frega, esfrega Gosta, fã dos esfregas Frega, esfrega Gosta, fã dos esfregas Frega, esfrega Gosta, fã dos esfregas Não é santinha Nem é genga Dança apenas o que ela gosta A mina gosta, fã que sempre senta Ela é sem entrega É a única da igreja que gosta de esfrega Esfrega, esfrega Gosta de esfrega, esfrega Gosta de esfrega, esfrega Gosta de esfrega, esfrega É a única da igreja que gosta de esfrega Frega, esfrega, esfrega Não é santinha Nem é genga Dança apenas o que ela gosta Gosta, fã que esfrega Frega, esfrega 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 Nem é santinha Nem é genga Dança apenas o que ela gosta A mina gosta, fã que sempre senta Ela é sem entrega É a única da igreja que gosta de esfrega É a única da igreja que gosta de esfrega É a única da igreja que gosta de esfrega Aula do mole Suologia, lição número 2 Menino Gerson, levanta e fala da matéria de hoje Escreve no quadro que aqui é sempre fim do mês Enquanto o store vai encher a garrafa mais uma vez Vou ensinar o que o mole é que se faz Não faz ideia da inspiração que traz Eu sou a melhor pessoa pra vos explicar Eu não tô bebado, eu tô Eu tomo o lexado Eu tomo o lexado Eu tomo o lexado Eu to molexado Treina sem molex, é tipo nikes and max Uma mistura que te inspira ao mesmo tempo te tira o stress Trapless, eu só bebo molex Por isso é que eu to a falar desse jeito, I'm blessed É tipo com o mundo, mas eu faço o que me apetece Eu to mole, mole, molexado Por isso vou no estúdio sempre inspirado Eu não to bêbado, eu to... Eu tomo lexado 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 Ontem sonari, ontem sonari